Tocar meu robozão Os Drak conhece a lomba de avião Vou lutar, vou lutar, vou lutar Pra conseguir tocar meu robozão Na garrupa tem um rabetão Não se impressiona não Na favela nós tá um milhão Contando os placos com mega hype de patrão Habilitado Se a tanqueira inconformada Na teneira raspando sem placa Na teneira raspando sem placa Puxa que puxa no grau Se achar que tu é bom Vamo ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Minha nota de robozão De bicho de não da tela Os Drak conhece a lomba de avião Se acha que tu é bom Vamo ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Minha nota de robozão De bicho de não da tela Os Drak conhece a lomba de avião Vou lutar, vou lutar, vou lutar Pra conseguir tocar meu robozão Na garrupa tem um rabetão Não se impressiona não Na favela nós tá um milhão Contando os placos com mega hype de patrão Habilitado Se a tanqueira inconformada Na teneira raspando sem placa Na teneira raspando sem placa Puxa que puxa no grau Se achar que tu é bom Vamo ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Minha nota de robozão De bicho de não da tela Os Drak conhece a lomba de avião Se acha que tu é bom Vamo ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Minha nota de robozão De bicho de não da tela O Drak conhece a lomba de avião Regulix, o buraco dos hits Melbolata Vai O que é isso?